E aí galera, tudo bom? Hoje eu venho aqui com mais um vlog, mas dessa vez esse vlog é num formato diferente, por quê? Eu vou vlogar várias partes de vários dias pra mostrar pra vocês tudo que eu faço de beleza, então unha, cabelo, estética, sobrancelha Porque muita gente me pergunta, Bia, onde você faz seu cabelo, qual a sua cor, como que é sua unha, como que funciona os cílios e não sei o que, bababá E aí quando vocês me perguntarem, Bia, sua unha é de porcelana, é de gel, seus cílios é fio a fio, é volume russo, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvidas Sobre as coisinhas que eu faço, né, pra dar um up, deixar a gente com autoestima lá em cima, né, porque eu sou muito vaidosa, eu gosto muito de me cuidar Eu indico vocês esse vídeo, então se vocês gostaram da ideia, dá like nesse vídeo que é super importante pra eu saber Se inscreva no canal e agora vamos, vamos saber tudo que eu faço, como eu faço e onde eu faço E hoje, nesse primeiro dia que eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer as minhas unhas e também vou na estética A Pinchleires, onde eu faço a unha, é pertinho da Estética Vitale, que é onde eu faço drenagem, sobrancelha também é lá, enfim Então hoje eu vou mostrar pra vocês esses dois lugares que eu vou fazer as unhas, hoje eu não vou fazer manutenção Mas eu posso explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o método de unha, alongamento de unha que eu uso, enfim E também a estética sobre minha drenagem, tá? E hoje eu vou fazer tratamento de pele também Olha só gente, nos pés eu faço esmaltação em gel Que é uma esmaltação que ela dura mais, tá vendo? Ela tem uma remoção diferente Então as meninas lixam, aí depois coloca com o produto e papel alumínio e deixa agir por 15 minutos E aí depois eu vou mostrar pra vocês como ela sai Saindo como se fosse tipo uma casquinha E aí eu faço gente, dura horrores, eu fazia na mão também Só que agora como eu tô com alongamento, o esmalte normal dura bastante E a minha unha não para esmalte Aí eu vou fazer as minhas mãos Hoje não vai precisar de manutenção, né? A gente vai tirar o esmalte, vai ver como elas estão E fazer a cutilagem e esmaltar novamente Olha só gente, ela tirou o esmalte Não precisa de manutenção, né Nath? Não, hoje não Tá tudo perfeitinho Faz 15 dias que eu fiz a manutenção E esse método que eu faço se chama Nova York, tá? Pra vocês saberem E ele, o valor é 124 reais aqui na Pink Ladies E a manutenção é a metade do valor Aí pra você fazer então 62 Aí você vai fazendo a cada 15 dias, não é Nath? Isso mesmo, 15, 20 dias 15, 20 dias, então conforme a necessidade é importante, gente Faça a manutenção Mesmo que a unha esteja lá coladinha Tem que fazer a manutenção Porque às vezes com o esmalte a gente não vê E ela acaba soltando Mas tá intacta a minha Ai, ficou maravilhosa Olha só gente E os esmaltes eu usei da Risqué E olha só, já fiz esmalte a sangue no pé E eu posso colocar o meu tênis, gente Porque ó, tá sequinho Acabei de fazer E é muito bom Eu sempre faço esmalte a sangue no pé E é principalmente no frio, né? Que a gente já quer colocar o tênis e ir embora Não precisa sair da manicure de chinelo Acabei de chegar agora Aqui na Estética Vitale, gente É muito pertinho Dois minutinhos De lá eu já cheguei aqui Muito rápido Bom gente, então agora já estou aqui ó Com a Nath Olá E com a Fabi aqui fazendo a drenagem E vamos lá Nath, explica o que a gente vai fazer A gente vai fazer o peeling de diamante E uma máscara de ouro O peeling de diamante Ele vai remover as células mortas da pele E afinar a primeira camada dela Então serve pra manchas Pra linhas de expressões finas E a máscara de ouro vai hidratar a pele da Bia Fiz limpeza de pele Então a pele tá limpinha Agora tirar a maquiagem aqui, né? Mostrar a situação Mas a pele tá tudo em dia aqui Vai ficar mais ainda E agora a Fabi aqui fazendo a drenagem, né? Maravilhosa Fazendo a drenagem Conta aí, pra que serve a drenagem, Fabi? A drenagem ela é pra retenção de líquido Ela ajuda também na sensação de cansaço da perna Então ela é ótima pra quando está naqueles dias Ah, hoje mesmo Hoje mesmo Ela é ótima pra tudo E dói, Fabi? Dói nada Não pode doer a drenagem, né? Então, porque o pessoal fica com medo, né? Porque confunde drenagem com modeladora, gente Modeladora, ela dói um pouquinho Porque são os movimentos mais fortes E é pra modelar o corpo A drenagem é pra desinchar E também dá aquele momentinho pra relaxar Eu, pelo menos, nas costas, meu bem É o meu momento Vim aqui pro meu momento A pele depois do peeling, gente Amei, amei, amei E a máscara também E a máscara também que ela usou Ai, pele bumulha e nenê, tá? Juro pra vocês Sem maquiagem nenhuma E ó, super seria Oi, meus amores Já estamos em um outro dia Algumas semanas depois E hoje eu vou mostrar pra vocês É sobre o meu alongamento de cílios Vocês sabem que eu faço todo mês alongamento de cílios Faço o método fio a fio E eu faço com a sua Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês É um método que, assim, gente Já faço há dois anos todo mês E meus cílios não são danificados Meus cílios não caem Porque tudo depende do profissional que faz Da técnica, do produto Então tudo tem que ser de muita qualidade E a pessoa tem que ser muito minuciosa Tem que ser um profissional realmente adaptado Realmente completo Pra poder fazer um alongamento de cílios bacana Ó, eu tô com os meus cílios Dá pra vocês verem? Com máscara de cílios apenas E olha só Tá vendo? Eu queria até mostrar pra vocês Eu vendi uma gravação cheia de maquiagem A sua vai me matar Tem que demaquilar pra fazer alongamento Mas eu queria que vocês vessem, ó Os meus cílios Eu tenho muitos cílios Essa história que o alongamento de cílios Danifica os cílios Que cai os cílios Que incomoda Que dói Gente, pelo amor de Deus Tirem isso da cabeça de vocês Mas eu posso dizer pela profissional que eu faço Porque eu conheço o trabalho Eu conheço o material Eu faço há bastante tempo Então eu só respondo por aquilo que eu sei, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês, então Um pouquinho do procedimento O antes e o depois Pra vocês verem o resultado O porque eu amo Quando eu pensei Por umas coisas Que eu acho que eu sou muito melhor Eu sei que eu sou melhor Eu sei que eu sou muito melhor Meya Quando eu vejo o que eu fiz Eu sei que eu czyjo Que nós estamos en apartego Quando eu vejo o que eu fiz Eu sei que eu estou tão tão bem Eu sei que eu sou muito melhor E eu sei que eu sei muito melhor E agora sim, estamos de cílios, gente Olha que lindo E eu tô agora zero make, ó Tirei toda a maquiagem E olha só como os cílios dão um up no olho Eu amo, amo de paixão, gente Faço sempre prático É bonito, é ótimo Pode lavar o rosto? Pode lavar o rosto normal Pode coçar o olho? Não pode coçar o olho Por quê? O que acontece? Você não pode coçar o seu olho normal Assim, com força, sabe? Porque se você reparar, toda vez que você coça, força Seus cílios naturais caem O olho fica incomodado Então o olho é uma área sensível e que não deve ser coçada Já por normal, né? Mas a gente coça, não tem jeito Então quando eu tô coçando meu olho, o que eu faço? Eu faço assim, ó Coça aqui, coça aqui, entendeu? Eu não esfrego o olho É um cuidado que a gente tem que ter, né? É colado um cílio natural no seu artificial Então, gente, não usa agulha, não dói, não tem nada Você demora mais ou menos de uma hora, duas horas Depende, né? Quando você vai fazer manutenção Eu faço uma vez por mês Os meus cílios duram mais ou menos 25 dias E a durabilidade também é de acordo com a sua pele Se você usa muita maquiagem Se você transpira muito Tudo isso diminui a durabilidade Na minha mãe, gente, dura mais ou menos 45 dias Sabe? Um mês e meio quase Porque ela não usa maquiagem É só os cílios mesmo Ela passa o batonzinho e tá pronta Outra coisa que eu queria falar pra vocês é Pode molhar o olho? Pode tomar banho? Pode, gente Só nos dois primeiros dias Que a SU recomenda não deixar a água do chuveiro cair Direto nos cílios Não molhar Pra cola fixar ainda mais A cola, ela seca no imediato Mas ela tem um período de secamento total, sabe? Pra durar mais Então esses dois primeiros dias Ele define muito a durabilidade dos seus cílios E demaquilante você também pode demaquilar Quando você for usar maquiagem Mas você demaquila assim, ó Com cuidado, tá? E sempre demaquilante Água micelar Sem óleo Que também são alguns cuidados Pra você ter melhor durabilidade Mas, gente Eu amo de paixão Eu super recomendo Mulher que faz alongamento de cílios bem feito Uma vez nunca mais fica sem Eu juro pra vocês Eu não fico mais sem E agora onde estamos, meu povo? Aqui no Retro Porque agora é hora de fazer o que? Essa raiz que está em neon E aí então vocês vão saber um pouquinho do procedimento Pra ficar ruiva Enfim, vamos ver se o Edu revela a minha cor Que é o dispenso O segredo, gente Não é segredo Porque a gente já falou algumas vezes Mas são vários detalhes E o Edu está aqui, ó Vocês reconhecem? Esse Edu Retro? Sem topete Sem topete, gente? Sem topete Daqui a pouco eu faço É Edu Retro ou não é? Está disfarçado? Saberemos Saberemos já já E aqui a Jana, né Jana? Que é assistente do Edu Que também cuida Ó, outra ruiva linda, gente Agora então vamos retocar essa cabeleira Pra ficar linda, maravilhosa Muita gente me pergunta sobre o desbotamento Agora, atualmente, meu cabelo não desbota mais muito Porque já faz dois anos quase que eu estou ruiva Então o pigmento já pegou bastante no meu cabelo Claro que desbota em relação de quando eu retoco, né? Mas eu sempre deixo quando eu retoco um pouquinho mais avermelhado Mais fechado Pra ele ir desbotando e, ó Ficando esse tom depois até o próximo retoque, né? Se não tivesse essa raiz aqui, ó Olha só A gente ficaria mais tempo, né? E aí eu retoco uma vez por mês Esse mês já deu mais ou menos uns 35 dias Ficando, olha aqui Cadê Jana? O potinho mágico Aqui, ó Esse aqui é o potinho mágico Agora eu vou fazer minha topete Minha melhor imitação Pra vocês fazerem Agora vamos pra onde? Titopete agora Agora sim, agora sim é do Retro Não é mesmo, gente? Tem o Zacar Antes não era Antes não era Era um doido aí que estava arrumando E agora? O que a gente vai fazer? Depois de quanto tempo a gente tira essa cabeleira? Tá, vou contar um segredo do Ruivo Eu nunca passo shampoo depois que a gente faz Ruivo É, é um segredo do Edu É, então como você gosta muito da máscara Sebastian A penetrante da Sebastian É, eu amo toda vez que eu venho aqui É essa que eu fiz A única coisa que eu faço nela é enxaguar E passar a penetrante Mais nada De vez em quando a gente faz uma internação mais profunda Tá, e quanto tempo que acha? Penetrante? Cinco minutos? A tinta Ah, a tinta Trinta minutos, vai Trinta minutos No caso do Ruivo eu não deixo trinta e cinco que é o normal Eu deixo trinta minutos E aí a gente vai pintar a sobrancelha também Estou também Agora, enquanto está no lavatório agindo, penetrate Aí a gente vai pintar a sobrancelha Porque não pode deixar a sobrancelha ao mesmo tempo com o cabelo, viu? Na verdade a tinta não foi feita para a sobrancelha É Porque a sobrancelha é uma região muito sensível Mas a gente faz, né? É, a gente faz porque Ruivo, a sobrancelha preta não dá Aquela massaginha maravilhosa, né Jana? Vim pra isso A Jana fala que é massagem É claro, meu bem Vim pra isso, senão nem venham Prontinho! Bia Ruiva! Olha só, gente! Ficou maravilhoso! O Edu, ele atende aqui no Retro Hair, fica na Augusta em São Paulo Então pra quem quiser ficar Ruiva, recomendo de olhos fechados fazer com o Edu Gente, eu passei com ele há três anos Eu era loira e me tornei Ruiva com ele Ruiva é um cabelo que tem que saber fazer Eu não sei numeração nem nada do meu cabelo Porque eu sempre deixo nas mãos dele E é aquilo que eu falo, gente Eu não costumo perguntar pra ele e falar pra vocês Justamente porque a minha numeração, ela é pro meu tipo de cabelo Eu já tô Ruiva Se você quer morena passar exatamente a mesma numeração Mesmo OX e a mesma numeração de tinta Não vai ficar igual Então pra não ter esse problema Quero nem ficar perguntando pro Edu Nem passar informação pra vocês Pra vocês fazerem cada E depois vocês virem me cobrar e falar Bia, você falou e não ficou igual Mas é porque tem tudo uma técnica Tem que analisar o seu fio, a espessura do fio Como tá o seu cabelo Se tem química, se não tem Porque o seu cabelo, conforme ele é Ele reage de forma totalmente diferente, tá bom? Então a dica é Quer ficar Ruiva? Faz com o Edu Procura o meu profissional Se você tem seu profissional Leva a minha foto, o meu cabelo E o meu profissional vai chegar mais próximo Bom, meus amores, então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo Onde eu reuni tudo, tudo, tudo Com as dicas dos lugares onde eu faço Meus tratamentos de beleza Onde eu me cuido E nós mulheres sabemos o quanto é bom se cuidar O quanto é bom se sentir bonita Então desperte essa beleza de dentro de você Se cuida, mulher Valorize o seu cabelo Valorize a sua pele Sinta-se bonita Mude melhor E faça o que você tiver que fazer Pra se sentir melhor, tá bom? Todos os profissionais que eu passei por esse vídeo Eu vou deixar todos os links deles Onde vocês encontram Como vocês podem conhecer E vocês entram em contato Falam que viram no vídeo da Bia E enfim Vai ser super prazer encontrar vocês No Edu Na Estética Vitale Na Su Enfim Na Pink Leires Vai ser um prazer esbarrar vocês por lá Porque eu tenho certeza que vocês vão amar Eu amo, amo de paixão E todos esses lugares que eu frequento Já fazem mais de um ano Dois anos Pra poder compartilhar com vocês Enfim Dividir com vocês E falar pra vocês Pode ir Garantia de sucesso Serviços excelentes Se você gostou do vídeo Dá like Se inscreva no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau